Eu quero uma dama, uma donzela que me faça feliz Me trate bem e seja tudo o que sempre quis Que me dê algo importante para poder amar Um fruto de rebento, meiga, não me faça chorar Sinceridade, honestidade, atenção Qualidades que eu admiro numa relação É complicado encontrar, eu já procurrei Por todo lado, e será que já achei? E não me lembro quando eu te conheci Tu eras doce, nega, tudo o que eu pedi Felicidade, tu e eu, eu e tu Amor é cego, num presente, sem futuro E agora onde está a manchão? E a nossa união? E aonde foi que eu entrei? Se me queres, já não sai E quando vais, tu me deixas no chão E quanto mais quero mais, tu me deixas na mão E fazes o meu mundo, me tremei de emoção E não paras de brincar com o meu coração E quanto mais queres, mais tens E só vivas comigo, às vezes, quando convém Eu sei que isto tudo não me faz bem Mas é por ti que eu espero, baby, e mais ninguém Fazes o que queres de mim Toma cuidado, já estás perto do fim Já não me das valor Nem o teu amor Nem o teu amor Tu só me usas e abusas Cresce o meu rancor E agora onde está a paixão? E a nossa união? E aonde foi que eu entrei? Se me queres, já não sai E quando vais, tu me deixas no chão E quanto mais quero mais, tu me deixas na mão E fazes o meu mundo, me tremei de emoção E não paras de brincar com o meu coração E quanto mais queres, mais tens E só vivas comigo, às vezes, quando convém Eu sei que isto tudo não me faz bem Mas é por ti que eu espero, baby, e mais ninguém E tem para a força Too much Too much Too much Too much Baby, faze-se todo Carre-te-te-se Assim E tu faz de tudo o que queres de mim Baby E quando vais tu me deixas no chão E quanto mais quero mais tu me deixas na mão E fazes o meu mundo de medo e emoção E não pares de brincar com o meu coração E quanto mais queres mais tens E só ficas comigo às vezes quando convém Eu sei que isto tudo não me faz bem Mas é porque eu espero baby e mais ninguém E quando vais tu me deixas no chão E quanto mais quero mais tu me deixas na mão E fazes o meu mundo de medo e emoção E não pares de brincar com o meu coração E quanto mais queres mais tens E só ficas comigo às vezes quando convém Eu sei que isto tudo não me faz bem Mas é porque eu espero baby e mais ninguém Eu sei que isto não me faz bem E eu sei que isto não me faz bem Que isso não me faz bem E eu sei que isso não me faz bem Obrigado.